Pessoal, tudo certinho com vocês? Olha aqui ó, garfo, faca Fui entregar um coelhinho esses dias Que gente boa, mandar um abraço pra ele Seu Pedro, comprou um coelhinho lá pra netinha dele Tava de aniversário, 12 aninhos E se pra mim assim, Flávio Separei um coelho aqui pra ti, aqui pra ti Dá pra ti, pra coelho pra comer Meu Deus, eu digo, seu Pedro, obrigado Obrigado aí, mas eu não como coelho Não, não, tu não come porque não souberam fazer Eu digo, não, seu Pedro, eu não como coelho Não, mas o que eu tenho aqui, tu vai gostar, Flávio É uma delícia, é o que tem que saber fazer, Flávio Meu Deus, não, mas seu Pedro, já... Desculpa Não, então tá bom Aí fomos lá entregar, aí me veio ele, né É que na hora a gente não tava preparado Eu queria ter filmado lá, né Mas olha, seu Pedro, agora eu disse Eu vou filmar e você vai botar no YouTube Aí quando vem ele com uma panela Né Tá aqui Eu digo, meu Deus Quando eu abri a panela ali, tava ali o coelho Eu digo, meu Deus Que delícia Não, mas seu Pedro, eu vou comer esse coelho Eu vou comer esse coelho aqui E vou mostrar lá no canal Vou mostrar no canal Só tu que sabe, Flávio Isso é uma receita da Serra Gaúcha Digo, nossa Receita da Serra Gaúcha Lá de Gramado Então Garfo Faca Por favor, me dá o coelho aqui agora Olha só Olha aqui o coelho Que bonitinho, gente Olha aqui Receita da Serra Gaúcha Chocolate de Gramado Olha só Eu digo, ah, não Esse aqui eu como, seu Pedro Pois é, rapaz Tu não tava entendendo Eu digo, não, eu não tava entendendo E deixa Gente do céu Até o cheirinho Olha aqui Que cheirinho, né Vou começar comendo aqui Pela orelha Que delícia Olha Meu Deus Olha A filha tá junto aqui Quer, filha? Até o seu Que coisa boa Gente A gente recebe presentes Dos amigos Tudo Mas isso aqui inovou Obrigado, seu Pedro E olha Se eu der um susto em você Depois comenta aí no canal Olha o Flávio Achei que até comeu o coelho De verdade Mas gente, olha Vou encerrar esse vídeo aqui Escuta, água na boca Que coisa boa Chocolate Digo na mata Show de bola Brigadão Brigadão, gente Brincadeirinha Uma brincadeirinha De bom gosto Excelente dia pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau